Falando em receita, falando em comida, em nutrição, não só nós, humanos, mas os nossos pets também merecem um cuidado especial na hora de se alimentar. E hoje, pra falar um pouquinho sobre a nutrição dos nossos pets, a gente chama quem sabe do assunto, convida quem sabe do assunto a Carla Mayon. Seja muito bem-vinda novamente aqui no nosso programa, Carlinha. Obrigada, Bami. Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com as pessoas que acompanham esse programa. Uma deliciosa, que inclusive tá com um cheirinho gostoso aqui. É, você nem quis provar, mas ela falou, não, ainda não, não vou provar. Acho que depois eu... Mas o cheirinho tava bom, não tava? Uma delícia, uma delícia. Então, e falando em nutrição, né, a Carla é médica veterinária, cuida como ninguém dos nossos bichinhos. E eu queria que você começasse a falar pra gente quais são os tipos de alimentação que a gente pode oferecer pros nossos pets. Bom, é uma pergunta bem completa. Então, os tipos de alimentação que hoje nós temos são basicamente ração, alimentos secos e úmidos, né, desse segmento de ração que é industrializado, que a gente já conhece. E tem várias categorias, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. E os alimentos naturais que são feitos como comidinhas, mas que também são completos, balanceados, adaptados pra cães e pra gatos. E que podem, inclusive, serem misturados. Então, essa misturinha a gente também oferece em algumas situações, melhora o perfume da dieta, esse cheirinho que a gente sente quando prepara pros cães e pros gatos também é interessante. Então, basicamente, a gente tem ração seca e úmida e alimentação caseira ou alimentação natural, que é sempre úmida. Então, basicamente, essas duas opções. São essas. E aí, podemos variar por idade, por porte, se é castrado ou não é castrado. Ah, é? Tem diferença isso? Tem diferença. O que acontece, assim, de diferente? Por exemplo, o animal que é castrado, que fez a cirurgia pra castração, tanto cães quanto gatos, fêmeas ou machos, eles têm diferentes metabolismo depois da castração. Ou seja, cai o gasto calórico, cai o número de calorias que eles têm que ingerir por dia pra se manter. Ou seja, se a gente come a mesma coisa e precisa de menos, essa faixa que sobrou faz o quê? É armazenada. Então, eles ganham peso se a gente não ajusta essa dieta. E os alimentos pra castrados, principalmente para felinos, eles têm ajustes, né? Que envolvem mais fibra, menos gordura, os animais castrados são menos ativos, são mais dominhocos, mais pacatos. E, enfim, tem uma série de diferenças da formulação que vão melhorar a saúde do animal que já é castrado. Entendi. Então, tem nuances aí diferentes. Nossa, eu nem imaginava, né? Olha como é bom a gente falar sobre o assunto, porque tem coisas que a gente acha que não faz diferença. E, às vezes, muda ali todo o dia a dia do animalzinho, né? Do pet. Eu queria saber também, né? Você falou que tem aí dois tipos de rações. Ração seca e úmida. Seca e úmida. Qual que é a diferença? Por exemplo, o cachorrinho gosta mais de uma, o gatinho gosta mais de outra. Ou tanto faz pra eles esse sabor? Bom, hoje a gente tem uma diversidade enorme de marcas, de produtos, de sabores, de formatos. E o que, basicamente, né? Esses alimentos úmidos e secos têm de diferença é o teor de umidade. Então, o úmido, sachê, potinho, creme, pasta, eles têm, em média, 80% água. E, na hora da refeição, isso é importante, né? Os animais, em muitos casos, não bebem tanta água, não bebem o que precisam de água. E, na refeição, isso pode ser uma boa oportunidade. Então, oferecer um alimento úmido, oferecer um alimento em sachê, que tem aquele caldinho, já faz eles beberem mais líquido. Pra gatos, isso é a melhor escolha sempre. A gente sempre oferece o sachê como a melhor opção. Mas não é acessível pra todo mundo. Então, quando puder oferecer sachê pro gatinho, ofereça. Todos os dias, uma vez na semana, aos domingos, enfim. Mas ofereça, porque faz diferença no saldo de ingestão de água. Já os alimentos secos têm, em média, 10%, 12% de umidade. Eles são completamente secos? Não. Eles estragam? Sim. Então, não pode deixar exposto, não pode deixar aberto, ele pode murchar, ele pode embolorar. Porque tem um teor de água ali. Mas, basicamente, essa é a grande diferença. Os úmidos também vão mudar pra pequeno pote, grande pote, castrado, não castrado, por raças e por aí vai. Então, tem bastante opção. Tem muita gente que fala que raça é muito caro, então vou fazer a alimentação no meu petzinho, na minha casa mesmo. E como que seria, então, a melhor opção pra fazer em casa esse alimento? A gente sabe que tem algumas questões, como temperar, que não pode, mas me fala um pouquinho mais. Bom, muita gente já faz em casa, né? Não tem acompanhamento, não tem as proporções corretas, mas a gente sabe que é possível desenvolver um alimento caseiro, feito em casa, pelo tutor, pro pet dele. Mas isso exige ali cuidados na hora de preparar, não pode algum tempero, por exemplo, alho, cebola, não pode. Cebolinha, alho poró, também não. Pimentas, né, muitos pets não aceitam e a gente não precisa oferecer, embora não sejam tóxicas, são irritantes. Então, a gente não coloca. Além de alguns alimentos que também não podemos usar, por exemplo, batata crua, tomate verde, a gente não deve oferecer. Tirando os alimentos que são perigosos, existe uma grande variedade de produtos que a gente pode usar, mas dadas as quantidades. Então, o tutor que vai preparar, ele tem que saber quanto ele tem que pôr daquele alimento que é um carboidrato, daquela proteína, daquele óleo, por exemplo. A gente pode utilizar óleos vegetais de boa qualidade. Óleo de coco, óleo de oliva, óleo de girassol, são ótimos. Ajudam, por exemplo, na saúde do pelo do animal. Então, existem vários alimentos que são fontes de nutrientes bons, mas a gente tem que ter aquela alquimia, igual preparar uma receita como vocês fizeram. Quantidades, tudo já preparado, picado, cozido, para saber montar esse pratinho para o pet. Caso contrário, a gente pode desenvolver um problema chamado deficiência ou excesso, que também faz mal. Então, oferecer muita proteína faz mal, oferecer muito carboidrato faz mal, oferecer muita gordura faz mal. Então, quando a gente prepara uma fórmula, a gente ajusta aquela fórmula para aquele animal, diante as necessidades, as dificuldades, os probleminhas de saúde que tem e tudo mais. Mas é possível fazer, né? E até pessoas que gostam muito de cozinhar até preferem, porque ali vira um momento de reunir a família. A família, isso. Tudo junto. Mas eu fico na dúvida, por exemplo, da quantidade. Porque eu acho assim, quando você compra ração, tem lá, deve ter lá, né? Escrito, coloque tanto e tal. Mas e quando você faz em casa? Qual seria a medida ideal para os portes ideais também de cada pet? Pois é. Vamos fazer um cálculo rápido aqui. Tem pets que tem o estômago bem pequenininho. Por exemplo, a Gigi, minha cachorrinha, ela tem o estômago ali por volta de 100 ml, tá? Que raça que ela é? É uma Yorkshire. Yorkshire. Ah, era... Se eu tivesse um cachorrinho, eu queria ter uma Yorkshire. Ela é uma ursinha. Nossa, ela é uma graça. Tem outros cães que têm estômagos maiores, né? Então, vai variar de acordo com o tamanho do animal, de acordo com a fome. Tem animais que querem comer, comer, comer. E tem outros que já comem pequenas porções e não cabe mais do que aquilo. Gatos, por exemplo, tem o estômago pequeno e não comem porções completas. Eles dão mordiscadinha, eles petiscam ao longo do dia. Então, não dá para você fazer um alimento caseiro com muito volume, certo? Tudo isso a gente programa e adapta para cada pet. Mas, em geral, vamos fazer um cálculo aqui bem grosseiro por cima, de proporção. Enquanto o animal come 100 gramas de ração seca, mais ou menos, ele vai comer ali 300 gramas, até 400 gramas de comida. Mas isso é muito variável e é de acordo com o que tem no prato. Porque eu posso fazer uma dieta cheia de chuchu e abobrinha, né? Que dá um volumão, que o animal sente que está comendo bastante, mas no fundo, no fundo, as calorias são baixas. Baixas, né? Então, tudo é muito ajustável. Essa é uma grande vantagem da dieta caseira. Mas tem que tomar cuidado. Tem que medir, por exemplo, o tanto de caloria que o meu cachorro vai se alimentar, meu gatinho? Sim, sim. Por que é mais ou menos a média? O ser humano, geralmente, a gente fala 2 mil calorias para o homem, 1.800 para a mulher, é mais ou menos isso. Olha, um pão de 10 quilos que faz uma atividade física normal, não é um grande atleta, nem muito sedentário, que é castrado, que é saudável, vai gastar, em média, 500 calorias. Então, uma média, lógico que tem variações e tudo mais, mas em média, a gente tem equações que ajudam a chegar nesse número. Então, se ele é castrado ou não é castrado, se ele faz grandes atividades físicas, se ele tem algum problema de saúde, se ele é adulto, se ele é velhinho, se ele é filhote, tudo isso impacta no consumo calórico. Achando esse número, eu falo, bom, agora eu tenho 500 calorias que eu vou distribuir nestes alimentos ou utilizar um produto pronto, que tem lá quantas calorias ele oferece, por grama, por quilo. Igual quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente olha atrás quantas calorias tem, sabe? As rações têm isso já. Então, o tutor pode se basear pelo que vem na embalagem, né? Mas quando se trata de alimentação natural ou caseira, a gente precisa utilizar esses painéis, esses perfis de alimentos para a gente formular. Tem aqueles ossinhos, né, que os cachorros gostam muito, aquilo ali tem calorias ou não? Um branquinho? É, uns que é de roê, que eles vão roendo, 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 até ficar pequenininho. E acaba, né? De corinho. Isso, aquilo ali tem calorias? Tem, tem. Ah, e aquilo é bom, não é? Não. Não, ela até falou, não, 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 é. Na verdade, ali, muita indústria vai brigar comigo, mas essas fitas de couro que fazem nós, ou fazem fitas mesmo, ou triturados, são couros bovinos e suínos, que passam por um processo enorme químico e enzimático para ser maleável, para ficar branco, para ficar ali com alguma textura mais agradável, fácil de virar aquela, quase um chiclete, né, que vira. É, quase um torresminho. E eles também são embebidos em gorduras, para ter o quê? Gosto, aroma, ser gostoso. Tudo que tem gordura é gostoso, né? É, né, gente? Vamos combinar. Então, os pets ficam ali alucinados, e eles já gostam muito de roer em geral. Então, roer com um gostinho já é muito interessante. Porém, a base do produto que não é legal, porque esse couro, nos animais jovens, nas crianças, tem muito colágeno, né? E o colágeno, como proteína, não tem boa digestão. Por isso que quando a gente vai tomar colágeno, a gente toma ele o quê? Hidrolisado, tá? Porque ele está bem quebradinho já. Entendi. Quando a gente vai oferecer para o nosso animal esse couro, ele vai demorar muito para digerir. Aquilo fica no estômago rolando, rolando, rolando. Pode desencadear vômitos, pode desencadear gastrite. Então, a recomendação é que não busque esses produtos. Tem coisas melhores, para estimular a roedura, que tem aromas, tem até sabores naturais junto. Mas, para roer, tem uma série de outras opções mais seguras. Entendi. Então, evita... E é calórico, né? É, e tem caloria, como você falou, né? É muito interessante, né? Porque hoje tem todo tipo de coisa, né? Todo tipo de alimento para os pets. A gente vê grandes mercados, quanto tem crescido, né? A procura por coisas diferentes. Roupinha, é muita coisa. Existe, por exemplo, eu posso levar meu pet até você, e você prescrever uma dieta para ele? Existe isso? Tipo, uma nutricionista para pet? E é isso que eu faço há 12 anos. Por quê? Porque hoje a gente busca a nutrição personalizada, Babi. Uma nutrição que atende aquele animal, naquela fase de vida, com aquelas necessidades. Se ele tem alergia, se ele não curte, por exemplo, cenoura, se ele prefere bastante volume ou pouco volume, se ele gosta de caldinho, se ele bebe pouca água, se ele gosta de crocante, qual o tamanho do croquete. Enfim, uma infinidade de variáveis. Então, junto com a família, a gente decide qual é o melhor caminho para que ele coma feliz, fique saudável por mais tempo, atenda até problemas que a gente chama de estratégicos. Articulação, a saúde, por exemplo, urinária, coração, rins, e até algumas ações que a gente faz ali para evitar o envelhecimento precoce. Pois é. Que bacana. E tem, por exemplo, hoje, que a gente vai no neutrólogo tomar vitamina. Tem vitaminas que você pode auxiliar juntamente com a alimentação? Tem. Eu chamo isso de suplementação estratégica por isso. Porque você tem um objetivo. Eu quero melhorar a saúde do pelo. Então, eu faço uma suplementação para bulbo capilar. Eu quero melhorar a imunidade do animal, quero subir as respostas de defesa. Então, faço uma suplementação focada ali. E é o quê? Pózinho? Como é que é? São nutrientes. Podem ser pós, podem ser cápsulas, podem ser manipulados em biscoitinhos, em pastas. Ah, porque aí é mais fácil para eles comerem. E tem muitos produtos prontos já, que são fáceis de administrar. Mas a gente também sempre tenta facilitar, porque ninguém merece ficar tomando ali na boca todo dia. É, porque deve dar um trabalho, né? Tem pés que gostam, tá? Tem pés que vai, mas a maioria acho que não, né? Tem alguns que não curtem tanto. Então, a gente sempre... Pode misturar ali na comida. É, dá uma maquiadinha, coloca ali em alguma coisa que gosta bastante, num pedacinho de fruta e pronto. Porque não é para ser como um remédio. É para ser um suplemento. Uma vitamina mesmo. Exato. Tem que ser tranquilo de tomar, porque ele vai tomar bastante tempo. Sim. Até a gente atingir esse objetivo, né? Então, olha, eu falo que o céu é o limite. Tem muitas ações que a gente pode fazer para melhorar a performance no esporte. Animais que têm medo, né? Quando têm medo de rojão, de chuva, de viagem. Tem ações que a gente pode usar com nutrientes, com fitoterápicos, com fármacos, com especiais, para melhorar tudo isso. É incrível, né? Meu Deus, eu estou passada, assim. É demais, porque é um mundo à parte agora que a gente tem. É um mundo lindo, né? Você tem só uma filhinha. Não, eu tenho a Gigi, que é a Yorkshire, que é um ursinho. A Lady Galga, que é uma galguinha. Pois é. E agora mais dois pitbulls, que são agora do meu namorado, que é a família completa. Um pitbull fêmea, um pitbull macho, que inclusive a fêmea faz aniversário hoje, vai ter festa. Ah, a Gigi também é igual eu. Então, a família é grande de cães. Entendi. É uma delícia. Nossa, e a alimentação deve ser bem diferente, né? Do pitbull para o York, né? As pequenas são bem fifizinhas. São bem filhinhas da mamãe, assim. Adoram uma coisinha ali. Levar na bolsa, naquelas bolsinhas chiques e tudo. Bem assim. Mas agora os pits estão ficando mais mimados também, sabe? É, de qualquer jeito. Quando entra a mãe no negócio, a gente fica mais cuidadosa. Agora, só para a gente fechar a última pergunta. Você tinha falado no comecinho que a gente pode misturar a ração com a comida natural. Como é que a gente pode fazer isso de uma melhor forma equilibrada? Sempre que a gente for fazer essa misturinha, se a gente utilizar a comida natural com a ração, o ideal é que a gente seja metade e metade. E essa parcela de comida esteja completa, balanceada, né? Ali tudo que o animal precisa naquela porção de 50%. Ah, mas eu não quero fazer uma comida completa, balanceada. Eu quero só pôr uma comidinha ali com a ração para dar um tchan. O que eu posso pôr? Chuchu, abobrinha ou caldos naturais. Isso é fácil, não interfere na dieta aí da maioria dos pets. Eles gostam da textura e não vai alterar a formulação. Mas ali é cozidinho de chuchu, cozidinho de abobrinha, só na água. E o caldo de legumes que vocês preparam em casa ou de carnes magras também, sem tempero. Põe o caldinho ali junto com a ração e oferece para o pet. Essa mistura é tranquila, não tem problema. Agora, se vai misturar comidinha com a ração, essa parcela da comidinha precisa ser completa, balanceada e adaptada para aquelas necessidades do animal. 50% é bastante, né? Para a gente, a gente não pode errar. Sim, não pode. É mais ou menos por aí. Mas quem quiser colocar um negocinho que eu sei que a galera coloca, sei que coloca, eu atendo os pacientes no consultório, eu sei sempre ter um negocinho junto com a ração para não estragar, não errar, um pedacinho ali de chuchu, de abobrinha ou caldos naturais. A famosa bordinha da pizza. Pode ou não pode? Não, não pode. Pode intoxicar, porque tem cachorro que come e não acontece nada. Não vai intoxicar, né? Mas é carboidrato, é farináceo, é algo a mais em calorias que ele não precisa. E o que acontece quando sobram calorias, como eu já conversei? Engordam. E obesidade hoje, ou sobrepeso, é uma das maiores doenças mais comuns aí nos pets de hoje em dia. Eles estão em maioria e mais de 50% acima do ideal. Então essa bordinha, toda sexta-feira, mais um pãozinho, todo café da manhã, mais aquele queijinho, vai somando algo que ele não precisa, que ele não gasta, na maioria dos casos, os pets. E no final eles estão o quê? Precisando emagrecer. Gente, daqui a pouco, já deve ter spa pra cachorro, então vai emagrecer. Olha, não sei se tem spa, mas tem alguém que faz a dieta. A nutricionista a gente sabe que tem. Eu boro todo mundo pro exercício. Como que é? Aí tem que caminhar mais? Como é que seria uma dieta pra um cachorro que chegou obeso pra você? Bárbara, sim. Na verdade a gente não fala só de dieta na consulta, né? A gente fala de como acontece em casa, como eles comem, como eles dormem, como eles fazem exercício. Então eu sempre pergunto, o que ele faz de exercício físico? Ah, é uma voltinha de cinco minutos pra xixi, né? Tals. Mas não é o exercício físico. Então eu sempre começo do zero e vou subindo aos poucos. Porque é igual a gente, vai pra academia e faz um baita exercício, no dia seguinte não passa nem na porta, né? Não quer nem mais, né? Não quer nem anda. E eu não quero que eles tenham dor. Então, como eles estão acima do peso, a dor articular, muscular incomoda muito e pode causar lesão. Então é sempre gradual, crescente, né? E a gente condiciona esse animal musculatura e cardiorrespiratório. Pra ter fôlego, pra aguentar aquele passeio, aquela caminhada. Isso faz parte do protocolo de perda de peso. Além da dieta, além de eventualmente algum suplemento, além de quantas vezes vai comer por dia, Então o exercício é parte do tratamento. Tem alguns cachorrinhos, algumas raças, que por exemplo, acho que eu não me engano, o dog, ele é bem gordinho já. E ele já é bem cansado. É um cachorrinho que já demonstra essa... Ele fica assim mais, né? Como é que eu consigo diferenciar ele? Tudo bem, a gente já sabe que é um cachorro que tem que ficar atento ali, que tem esse risco, mas pra outros cachorros, por exemplo, como é que eu consigo identificar? Ele engorda mesmo? Ele fica mais lento? Quais são os sinais da obesidade do cachorro? Você já disse dois clássicos. Ah, sem saber. Que ficam mais gordinhos, né? Gorduchinhos, barriga, lateral do tórax. Eles acumulam mesmo, a gente não sente as costelas. Faz o teste em casa. Sente as costelas do seu pet. Você consegue identificar com o toque leve dos dedos. É o que eu sempre ensino. Aí, se você passar a mãozinha e estiver sentindo a costela, tá bem. Coluna, mesma coisa. Consegue ver as vértebras, sentir as vértebras, sem fazer aquela... Sem apalpar. ...pressionar muito. Conseguiu, check. Não conseguiu, tem uma camadinha ali que esconde. Provavelmente, ele está um pouquinho acima do peso. Tá. Ofegância, cansaço rápido, ou quando fica muito feliz, engasga, ronco. Hum, cachorro também, né? Ronca. Eu já vi também. E as raças que são, como o Bulldog, né? Que tem o focinho curso, são os braxefálicos, eles já têm dificuldade respiratória por natureza. Tá. Então, se engordar, vai ficar mais difícil de respirar ainda, né? Então, ó, cansaço fácil, não tolera dias quentes, não tolera muito exercício, ronca, dificuldade pra andar, pra subir, né? Subir no sofá, o que fazer antes não faz mais. Vai passear, já não tá muito afim de passear. É, quer ficar mais deitadinho. Anda meio quarteirão, já senta, já não quer mais. Então, tem algumas atitudes, algumas reações que a gente já entende que o animal tá um pouquinho menos ativo, tem algo errado. Tá. E excesso de peso dói onde? Joelho, coluna, e no caso deles são quadrúpedes, ombros. Então, atenção também pra esses casos, né? Se vocês começarem a mancar, a sentir um pouquinho mais, pode ser pela sobrecarga. Olha, só que interessante, né? É. A gente nem imagina que pode acontecer isso. E a gente vê cada dia mais o cuidado que os cuidadores, os tutores têm com os bichinhos, né? Qual seria o ideal, por exemplo, pra poder, por mês ou por ano, não sei como é que seria, pra levar o seu pet até a nutricionista? Bom, se ele estiver já em tratamento, eu peço reavaliação a cada 90 dias. É tempo bastante pra acontecerem ali as surpresas, acabar a suplementação, ter que mudar alguma coisa. Mas pra quem nunca foi, vá pelo menos uma vez, né? Na fase de infância, uma vez na fase adulta, uma vez na fase senil. Mas com certeza, esse tutor, essa tutora, vai entender que essas mudanças ao longo da vida exigem ajustes, exigem que a gente melhore a alimentação, melhore esses pontos estratégicos pra eles viverem mais tempo, mais saudáveis. Então, pelo menos ali, né? Uma vez ao ano, se puder, cabe no bolso, se puder, isso só vai melhorar e vai antecipar qualquer tipo de problema porque a gente identifica também na consulta, né? Eu falo que a nutrição, ela é um aliado da clínica. Pra eu ser uma boa nutricionista, tem que ser uma boa clínica. Tem que olhar pele, ouvido, unha, olhar tudo, né? Ver vacina, ver tudo, ver exames. Então, a gente até identifica algumas coisas mais cedo quando a gente leva ao veterinário com mais frequência, né? E a prevenção, eu acho que não só, assim como nós também, que vamos, a gente faz nossos exames preventivos, acho que também, quanto mais você levar o teu animalzinho a ter esses cuidados, você prevenir, muito menos risco de você ter vários tipos de doenças. Porque eles têm muitas coisas, né? Tem cachorrinho que tem câncer, tem cachorrinho que tem tumor, é muito comum, né? Inclusive... Isso tem a ver com alimentação, não? Não alimentação, diretamente. Muito fator genético, alterações também raciais, né? Hoje a gente tem muitos cruzamentos de raças, muitas coisas aí aparecendo, raças grandes com pequenas, né? E tudo mais. Então, muita novidade vai vir por aí. Mas tem um fator também de você identificar mais cedo, de você tratar com mais eficiência e de você evitar alguns problemas também de saúde. Se você tem uma raça que tem mais predisposição a um problema cardíaco, a um problema de quadril, você já vai olhar mais vezes para aquela região. Então, você trata mais cedo e até previne. E quando você previne, você gasta menos. A gente sabe que os gastos com pets são altos. É. Então, se prevenir, antecipar, evitar que algo aconteça, o bolso agradece também. O bolso agradece, né? Muito importante, né? Porque, olha, não é fácil não, viu? Não é fácil não. Bom, eu queria que você deixasse uma dica final aí para todo mundo que tem o seu pet para manter aí os seus animaizinhos com muita saúde na hora de se alimentar. Muito bom. Gente, muitas dicas, né? Na verdade, lá no Insta tem uma série delas, mas vou resumir aqui. Boa alimentação, hábitos saudáveis de passeios, periodicamente, sempre que puder, né? Água, beber bastante líquido é muito importante. Cuidado com os horários quentes do dia ou muito frios também. Agora, a fase de inverno, muitos animais sentem nesses momentos aí dores articulares, não querem sair muito, não comem, não fazem xixi direito. Então, atenção para esses momentos mais delicados. E cuidado com os alimentos que não servem para eles, né? Evitem esses riscos, esses probleminhas ali. Tenho certeza que os pets de vocês vão viver mais tempo, mais saudáveis e vocês vão me agradecer, porque vai gastar menos. Já passa os seus contatos para a gente também, doutora, por favor. No Instagram, arroba Vete Underline Nutri, lá vocês vão ver todas as dicas, tem o meu contato também ali e também tem outros locais que eu atendo e vocês podem procurar acesso aí para se precisarem de suporte. E tem o telefone também, acho que alguém colocou, tá na tela, né? Tá passando na tela aí o telefone. Então, fiquem à vontade para me procurar, estou à disposição. Você atende São Paulo, São Paulo Capital? São Paulo e Telemedicina. Telemedicina também. Então, atendo online, Brasil todo e fora também, se precisar. Ah, legal. Então, é só entrar em contato. E aproveitem as dicas, que a gente se desdobra para desenvolver ali dicas úteis para o dia a dia de vocês. Muito bom, Carla. Muito obrigada mais uma vez. Eu amei, eu amei. Te espero, tá? Logo mais eu volto. Logo mais você volta aqui. Você que está aí com a gente, não sai daí, vamos para um intervalo bem rapidinho. Na volta tem muito mais. Fica com a gente.